3 Eu fico segurando aqui Olha como você é grande Olha como você é forte Olha como você é forte Eu sou muito forte Ele tá olhando girar pra cá Pronto? Vamos sair daqui agora Vou de novo Vou no outro cachorro cantando Dá um beijo nele Põe a cara aqui pra ele dar um beijo em você Põe a cara pra ele dar um beijo Põe a cara pra ele dar um beijo nele Põe a cara pra ele dar um beijo nele Põe a cara pra ele dar um beijo nele Põe a cara pra ele do eijo nele É óbvio que ele está bem